Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje, claro, para falar sobre novidades. Tivemos aí informações pesadíssimas sobre mais de 25 exclusivos da Sony, exatamente 25 exclusivos da Sony para o Playstation 5 e para o Playstation 4. E onde metade desses 25 são novas IPs. Além disso tudo, vamos falar a respeito de God of War, Ghost of Tsushima e, claro, The Last of Us no PC. Temos informações e novidades a respeito do tema que podem te interessar muito, caso você seja fã dessas franquias. Então, meus brothers, vamos falar a respeito disso tudo. E caso tu queira saber, já vai deixando seu like, se tu ainda é inscrito no canal, posto para no Q, se inscreve e não esquece de clicar no sininho. Porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, bora lá! Exatamente, meus amigos. São várias novidades a respeito da Sony Playstation e, claro, de seus jogos. Eu sei que muitos devem estar olhando aí e veem que eu estou no estilo vlogão novamente. Mas eu acho que é mais passível de entendimento caso eu somente fale e vocês vejam essa cara feia aqui. Peço desculpas pela cara feia, tá ok? Agora, bora falar do que está acontecendo. Herman Hulst falou a respeito da diversidade de exclusivos que a Sony está planejando para o próximo ano. Sim, senhor. Inclusive, foi um artigo publicado pela Wired e que foi republicado lá na Eurogamer também. Nesse novo artigo dedicado ao Playstation 5, se olha que nos seis primeiros meses de vida, a Sony está pegando leve na hora de trazer novas IPs e novos jogos. Porém, que ela já está trabalhando em mais de 25 jogos para o PS5 e alguns deles sairão também para o PS4. Herman Hulst, que é responsável máximo pela Playstation Studios desde 2019, revelou que o trabalho é sim de 25 propriedades intelectuais da Sony e que mais da metade delas serão de novidades, serão de coisas que nunca foram vistas e que nunca foram mostradas ao público. Nesse novo artigo da Wired, o Hulst partilhou que existe uma incrível quantidade de variedade de vindas de diferentes regiões, gêneros, grandes, pequenos e diferentes. Hulst não comentou, claro, quais serão esses jogos. Não comentou de que se trata de maneira muito específica. Porém, ele sim disse que já incluem alguns jogos anunciados, mas grande maioria não foram sequer mostrados ao grande público. Também foi confirmado que vários desses jogos não estão sendo desenvolvidos por estúdios 100% Sony. Alguns desses jogos estão sendo desenvolvidos por estúdios contratados, o que mostra realmente que a Sony está tentando agilizar e, claro, aumentar a quantidade de exclusivos. Os jogos continuam sendo exclusivos, os jogos continuam pertencendo à Sony, porém a Sony estaria terceirizando o trabalho de alguns deles, contratando alguns estúdios para terminá-los de maneira ainda mais rápida. Meus amigos, 25 exclusivos estão sendo criados agora para o PS5. É um número enorme na minha visão. Se a gente for pegar alguns anos anteriores, a gente tinha 2, 3, 4 exclusivos sendo desenvolvidos ou lançados naquele ano. Agora a gente está falando de 25. Caso isso daí seja a curto prazo, conforme o Rust tentou deixar entendido, a gente pode estar falando de 7, 8 jogos por ano. Mas a grande questão é, quando esses 25 jogos começaram a sair? Porque é inegável dizer que a gente tem um atraso enorme na indústria hoje. Nos dias atuais, a gente tem sim um atraso enorme. Muito do que a Sony planejava fazer em 2021 não será feito. Ela planejava soltar 7 jogos em 2021. A gente já sabe que pelo menos 3, 4 deles foram adiados. A gente sabe que o Gran Turismo foi adiado, a gente sabe que o God of War não sai em 2021. A gente sabe de vários jogos que foram adiados e que não serão mostrados agora. Então, quando deve começar essa quantidade enorme de jogos a virar público? Será que só com o fim da pandemia? Será que só a partir de 2022? É uma grande questão. Mas, com certeza, deixa qualquer dono de PS5 e PS4 bastante hypado com as novidades. E eu falo PS4, sabe por quê, guys? Porque a gente sabe muito bem que hoje a Sony não enfrenta mais o problema somente na hora de terminar o seu software, por causa da pandemia. Ela enfrenta também um grande problema na hora de entregar o hardware. Ela não consegue vender tudo aquilo que ela planejava vender. Ela não consegue fabricar tudo aquilo que ela planejava fabricar. A gente tem a crise dos semicondutores, a gente tem problema até mesmo com os shields do PS5. São vários hipensílios que vêm se entornando a vida de todo fã da Sony e até mesmo da Microsoft um grande de um inferno. Os consoles não irão sair no prazo que a gente esperava. Tá ok? Então, coloquem isso na sua cabeça, que por causa disso, grande parte dos exclusivos do PS5 irão sair também para o PS4. Agora, bora falar de uma outra notícia. Saiu um relatório de mais de 222 páginas que falam muito da relação da Epic com a Sony. Por que saiu esse relatório? Bem, para quem não sabe, a Epic está sendo julgada. A Epic e a Apple, né? Estão sendo julgadas em tribunais americanos por causa de uma treta enorme entre Fortnite e, claro, Apple Store. Beleza. Mas o que tem a ver Playstation? O que tem a ver God of War? O que tem a ver The Last of Us? Nessas 222 páginas saíram vários e vários relatórios sobre negociação entre Sony e Epic. Onde a Epic tentou comprar o direito dos jogos da Sony para serem lançados de maneira exclusiva em sua loja para o PC. Foram oferecidos cerca de 200 milhões de dólares para que tais jogos fossem levados de maneira exclusiva. E o que aconteceu? A Sony negou. O acordo seria para o Riot Zero Dawn, Days Gone, God of War, Last of Us, entre outros jogos. E a Sony não aceitou. Segundo o que foi mostrado é que a Sony não achava justo 200 milhões pela exclusividade nos PCs de seus 4 jogos. Segundo o que foi dito, era pelo menos 4 jogos. O que me parece uma loucura, né? 200 milhões quando a gente fala assim de dólares, parece uma fortuna tão grande. E a Sony tratou como dinheiro de pinga. A Sony não aceitou mandar jogos exclusivos para o PC. E, na verdade, até mesmo Spider-Man foi muito mencionado. E o que foi dito é que é pouco dinheiro. Não vale a pena. Aí fica a questão. Não vale a pena mandar como exclusivo da Epic ou não vale a pena pegar esses jogos que são exclusivos de PS4 e mandá-los para o PC. Eu acho que a segunda opção é a que faz mais sentido. Porque se fosse somente pegar jogos que já iam ser lançados para o PC e mandá-los para a Epic, aí eu acho que era ok. 200 milhões é 200 milhões, a mais ou a menos é muito bom. Mas, realmente, o que me causa espanto são os jogos que haviam sido escolhidos pela Epic. Não vale a pena, talvez, para a Sony dar para eles agora o God of War, o Spider-Man, o Ghost of Tsushima, o The Last of Us Part 2. Agora não vale a pena. Se vocês querem esses jogos, vão ter que botar muito mais dinheiro em jogo. E, segundo o que foi relatado nos tribunais americanos, foi isso. A Sony achou que o dinheiro oferecido pela Epic era dinheiro de pinga. Bom, realmente, então, parece que não é agora que a gente vai ter God of War, ou, quem sabe, The Last of Us e Homem-Aranha, fora dos consoles exclusivos da PlayStation, né? Bom, comentem aí o que vocês acharam a respeito dessa informação dos 25 exclusivos. E, claro, o que vocês acharam da Sony negando mandar os seus melhores jogos para o PC por 200 missiones de dólares. Comentem o que vocês acharam a respeito disso. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para um no que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou da ganga. Aquele abraço. E fui! Tchau, tchau, tchau.